Em menos de 24 horas, Mossoró registrou dois acidentes que terminaram com mortes. O acidente que aconteceu hoje foi na BR-110. Um vigilante que trafegava de moto foi surpreendido por pneus que caíram de uma carreta. A Honda Policial esteve lá. Em menos de 24 horas, Mossoró registrou dois acidentes com mortes. O primeiro aconteceu na tarde de ontem, na Avenida Professor Antônio Campos, nas proximidades da UERN. Expedito de Sousa Oliveira, de 65 anos, trafegava de bicicleta quando foi colhido por uma motocicleta que trafegava no mesmo sentido. O segundo acidente aconteceu na manhã de hoje, na BR-110, em frente ao condomínio Ninho Residencial, no bairro Rincão. Edson Deleon Pereira dos Santos, que tinha 32 anos, trafegava de moto pela BR-110 em direção ao Conjunto Alto das Brisas, quando foi atingido por dois pneus de uma carreta caçamba que se soltaram de um dos eixos do veículo. O vigilante morreu na hora. A carreta ficou estacionada no acostamento da rodovia e o motorista, por medidas de precaução, saiu do local após acionar o socorro médico do SAMU. O paciente já se encontrava sem vida, foi um trauma bem intenso, havia amputação do membro e a gente notava que o abdômen e o tórax foi bem atingido pela roda do caminhão, né? E o paciente já em óbito, a gente conseguiu chegar rápido no local, mas já sem vida o paciente, não foi possível realizar nada por ele, infelizmente. A morte instantânea, a gente acredita que foi um trauma muito intenso e o paciente veio a óbito de imediato. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local e depois dos procedimentos de perícia do ITEP, o corpo foi removido para a necrópsia. A primeira delegacia de polícia civil esteve no local acompanhando a perícia e deverá instaurar um inquérito para investigar as causas do acidente.